5, 4, 3, 2, 1, fora! 50, 35, apundo 30, abrange do vinho, muro 35, esquerda 5, apundo por dentro, 50, 45, apundo 40, pessoal a travagem, abrange do posto, esquerda 4, pessoal o muro por dentro, e abro na guarda para a esquerda 3, 30, esquerda 5, apundo, pouco pela esquerda, apundo, para a direita 5, apundo 80, abro esquerda 5, não corta 80, esquerda 5, não corta 80, abro par, direita 3, fecha, abro par, direita 3, fecha, fecha 30, pouco a fundo pela esquerda 30, abro na guardação para a direita, 5, longa, ressalta e corta, 50, abro esquerda 3, longa mais, e abro para a direita 4, longa, abro direita 4, longa, 10, grau por dentro, 80, abro antes do arbusto, direita 4, longa 100, 4, longa 100, ou pouco pela esquerda, com direita 5, afundo, 80, abro no fim do muro, direita 5, afundo, 50, abro do posto, esquerda 5, afundo, rapa, 50, atenção, esquerda 5, para fora, com a esquerda 3, no posto, rapa, 80, abro cedo, direita 5, afundo pelo meio, 20, para a direita 3 mais, antes do posto, 50, abro esquerda 5, afundo, por dentro, e abro para a direita 4, menos, para a esquerda 4 mais, esquerda 4 mais, por dentro, não corta, topo 30, abro 100, esquerda 5, afundo por dentro, rapa, logo direita 5, afundo, 30, e abro para a esquerda 3, longa, 50, abro antes do posto, direita 4, logo esquerda 5, afundo por dentro, rapa, abro no caminho, direita 4, longa, longa, fecha fim, fecha fim, e abro no posto, para a esquerda 3, longa, mais, abro no posto, esquerda 3, longa, mais, sem, abro no muro da casa, direita 3, longa, fecha fim, 3, longa, fecha fim, 30, e abro no fim do muro, para a direita 5, afundo, com a esquerda 5, afundo por dentro, rapa, 50, e abro na árvore, para a esquerda 4, longa, fecha, 4, longa, fecha na árvore, 50, abro para a direita 3, longa, aberta, para a carreta, sai rápido, sai bem, 50, vai, vai, abre no muro, direita 4, menos 30, número direita 4, menos 30, esquerda 5, por dentro, rapa, para a direita 4, só a direita 4, com direita 5, afundo, 30, abro esquerda 5, afundo por dentro, rapa, 50, abro 100, esquerda 5, por dentro, rapa, logo direita 5, afundo, 40, afundo 40, esquerda 5, afundo por dentro, rapa, topo 30, e abro para a esquerda, 3, longa, enrola, 3, longa, enrola, 50, abro cedo, direita 4, mais, logo esquerda 5, afundo, corta, esquerda 5, afundo, corta, 50, abro cedo, direita 4, mais, e abro no posto, para a direita 4, com a esquerda 5, afundo por dentro, tarde, fecha, afundo por dentro, tarde, fecha, 50, abro cedo, direita 4, longa, aberta, sai para fora, para a esquerda 5, afundo por dentro, rapa, afundo por dentro, rapa, para a direita 5, afundo, 50, abro cedo, esquerda 4, mais, não corta, para a direita 5, afundo, 50, afundo, 50, abro no fim das croas, 53, fechada, 80, abro no meio das croas, 33, mais, longa, 33, mais, longa, e abro no fim do arranque, para a direita, 4, menos, fecha, 4, menos, fecha, logo, esquerda 5, afundo por dentro, rapa, para a direita 5, afundo por dentro, copo, 30, e abro para a esquerda, 3, antes da árvore, rapa, 3, antes da árvore, rapa, esquerda 5, afundo, 80, abro antes do muro, deita 5, afundo, 30, e abro no início da rocha, para a direita 3, mais, direita 3, mais, sai rápido, para a esquerda, 5, afundo, por dentro, rapa, 30, copo, afundo, pela esquerda, 40, direita 5, afundo, cedo, esquerda 5, afundo por dentro, a travar, rapa, para a direita 3, fecha, rapa, para a direita 3, fecha, 30, abro no posto, esquerda 3, fechada, e abro no fim do muro, para a direita 4, direita 4, 50, abro na rocha, esquerda 5, logo, direita 4, não corta, sai rápido, 40, a direita 5, afundo, por dentro, com a esquerda 5, afundo, por dentro, rapa, com a esquerda 5, afundo, por dentro, 30, fundo, topo, 20, para a esquerda 4, do posto, 20, e abro para a esquerda 2, direita 5, afundo, por dentro, 30, abro no fim do muro, direita 4, com a esquerda 5, afundo, por dentro, rapa, para a direita 5, afundo, com direita 4 por dentro com esquerda 5 por dentro, não corta e abre 5 para a esquerda 4, corta corta e abre tarde para a direita 3 longa, longa, e rola e rola abre 5, esquerda 3 mais segura e passa a 5, 3 mais segura e passa a 5 abre antes do posto, esquerda 5 a fundo por dentro, para a direita 4 com esquerda 5 a fundo, por dentro, 30 abre no fim do muro direita 3, fecha e enrola, fecha e enrola 40 abre no posto, esquerda 5, 20 passa a 3 menos e fecha na árvore, corta, fecha naquela árvore corta para a direita 4, corta para a direita 4 com esquerda 5 longa a fundo por dentro, segura, a fundo por dentro segura e abre 100 para a direita 5 a fundo, rapa e segura para a direita 5 a fundo, 200 topo pela esquerda, para a direita 5 cedo topo pela esquerda, para a direita 5 cedo vai, vai, é bom logo direita 5 muito cedo, logo esquerda 5 por dentro, 20 deixa para a direita 4, logo esquerda 3 por dentro logo esquerda 3 por dentro, não corta para a direita 5 a fundo 50, vai para dentro abre o taro, direita 5, abre o taro direita 5, 50 abre o taro, direita 5, 30 deixa para a esquerda 3 longa deixa 3 longa e rapa direita 5 a fundo e abre para a direita 4 no caminho 34 no caminho e abre na passadeira, direita 5 a fundo 50, abre antes da casa, esquerda 3 mais rapa, 3 mais, rapa 50, abre no amarelo, direita 5 a fundo sobre o topo, segura para a direita 5 a fundo por dentro, 50 esquerda 5 a fundo, com atenção à direita 4 no poste logo esquerda 4, logo esquerda 4 a direita 5 a fundo por dentro, rapa topo 40, abre no poste direita 5 a fundo, segura para a direita 5 a fundo por dentro 50, abre 6, direita 4 menos a travar logo esquerda 4 por dentro, fecha logo esquerda 4 por dentro, fecha 30 abre direita 4, 30 é boa e abre no poste para a esquerda 4, fecha 30 direita 4 longa mais direita 4 longa mais logo esquerda 5 a travar 10 e abre para a esquerda 3 mais lá em baixo, vai 3 mais lá em baixo abre tarde direita 3 e enrola e sai rápido 3 e enrola sai rápido para a esquerda 5 a fundo rapa com direita 5 a fundo com esquerda 5 a fundo e abre para a esquerda 4, 20 para a esquerda 3 no raio 3 no raio com direita 5 longa tarde sai rápido 3 longa tarde vai a fechar um pouco mas é boa vai, 50 abre muito cedo direita 5 a fundo 50 abre cedo direita 5 a fundo 20 a travar para a esquerda 3 mais lá em baixo longa no muro baixa, vai 50 abre esquerda 5 a fundo com direita 5 a fundo por fora e abre antes do pós direita 4 logo esquerda 5 a fundo e abre para a esquerda 5 a fundo longa por dentro sempre por dentro segura atenção ao muro com direita 5 a fundo deixa para a direita 5 deixa para a direita 5 para a esquerda 5 e abre para a direita 4 fecha e abre para a direita 4 fecha sobre a meta Obrigado.